Bom, então de imediato eu tomo a palavra. Inicialmente, então, Marta, gostaria de agradecer pela oportunidade, novamente, de estar aqui. Agradecer a presença do Alberto, do Ricardo, dos companheiros amigos aqui de longa data, os nossos amigos alunos das ciências sociais da Universidade Federal. Contabilizamos um ponto a mais na média, teoria política, obrigado, estou brincando. E o público em geral, assessores, nós, bom, coube a mim falar sobre um tema pouco discutido no nosso mundo contemporâneo, aliás, muito discutido, o tema do amor. O que é o amor, na verdade? Cada um tem uma concepção, cada um tem uma ideia do que representa o amor para si. Uma questão subjetiva. Eu só sei que esse tema tem ocupado grandes espaços na mídia. Poder ser o amor entre amigos, amor entre irmãos, amor entre amantes, amor, eu amo comer pizza, eu amo aquele carro, aquela roupa, aquele sapato, tudo é amor. Até nós vulgarizamos a palavra amor no ato da nossa intimidade, no aspecto de fazer amor. Bom, um tema não tão simples de ser abordado, é um tema complexo, exige uma certa profundidade. Nós temos diferenças básicas na compreensão e das diferentes interpretações do que essa palavra significa. Uma visão mais simples do amor, comumente usada na nossa realidade, nós podemos encontrar facilmente em mais de 80% das músicas que nós ouvimos, aparece a palavra amor. Essa proporção aumenta para 98% se a gente ouvir música sertaneja, universitária. A palavra amor está nos poemas, a palavra amor está na música, a palavra amor está na telenovela. Tudo é amor. Muito bem, o amor, que sentimento é esse? É um sentimento inato? Já nascemos propensos a amar ou vamos aprendendo a amar? Aliás, nós aprendemos tudo na vida. Aprendemos a caminhar, aprendemos estudando, aprendemos tecnologia, ciência. Mas será que nós aprendemos realmente a arte de amar? Quem nos ensina? Então, nesses breves momentos, nós vamos discutir aqui um tema que eu julgo pertinente, o tema do amor. Mas não é um tema que nos preocupa ainda hoje. É um tema que, há 2.400 anos atrás, os primeiros pensadores, os filósofos já tinham essa preocupação. Estou refletindo aqui e lembrando do grande filósofo Platão. Ele dedica, inclusive, uma obra acessível em qualquer banca de jornal, chamado banquete. Ali está Platão, o seu discípulo Sócrates e os amigos, que vão fazer um banquete. Vão jantar, vão tomar vinho, vão comer galinhada, sei lá qual seria a janta predileta dos gregos, mas certamente era essa. E vão debater sobre o amor. Então, o primeiro ponto que eu vou discutir aqui é o amor Eros. Esse amor Eros, para nós, como a gente vai ver, é um amor que nós compreendemos. Eros, porque de Eros, vem erotismo, vem erotização, Eros motel, a gente já tem uma ideia do que representa essa palavra para nós. Esse debate, então, começa com Platão. Aristóteles também tem uma compreensão sobre o que é o amor. Mas ele não chama de Eros, ele chama de filia. Filia é o amor, amizade, o amor gratuito, o amor alegria. Mas vamos parar aqui também de um outro amor, ainda mais importante, no grau dos níveis do valor, dos valores do amor. Que é o amor AHP. Que é o amor cristão. Vou discorrer, então, nesses momentos, quais são as características de cada forma de amor. Vamos iniciar, então, por aquele que é mais atrativo. Que é aquele que é mais impulsivo em nós. Que nós chamamos de amor erótico. Está, então, nessa obra, que Platão desenvolve na obra, o banquete. Ali, ele desenvolve. Estão reunidos, esses discípulos, e começa o debate. Os seus interlocutores. É interessante que Platão coloca na boca dos seus interlocutores, aquilo que ele quer refutar. Assim são os diálogos de Platão. Ele cria os personagens, pegando personalidades da época. Um líder político, um dramaturgo, um poeta. E coloca palavras na boca desses interlocutores. Ele, Platão, veja a genialidade desse pensador. Para depois, pela voz do Sócrates, ele refutar esses opositores. Porque todo mundo sabe que Sócrates foi o mestre de Platão. E Sócrates não deixou nada escrito. Tudo que nós sabemos de Sócrates, desse grande pensador, vem através de Platão, de Xenofonte. São duas fontes mais importantes desse filósofo enigmático chamado Sócrates. Muito bem, começa o debate. O Fedro toma a palavra. Eu entendo o Eros como aquele que é o Deus mais importante. Criador do universo. Fonte vital da vida. E começa a discutir por horas. O que é o Eros? Essa divindade primordial. Aquele que fecunda Urano, que fecunda Gaia. Mas está o Eros. Eros não é ainda aquele cupido que nós vamos ver posteriormente na mitologia grega. O Eros é o Deus originário. Aquele que enamora Urano, faz com que Urano se apaixone pela terra, por Gaia. Ali está o Eros originário. O grande Deus. E ele se debate por longo tempo, essa discussão do Eros inicial. O Deus inicial. Toma a palavra o segundo interlocutor chamado Pausanias. É um nome um pouco esquisito, mas ele tem uma dinâmica. Quem é Pausanias? Pausanias é um defensor do homossexualismo. Até então, legitimado e aceito na cultura grego. É um defensor da homossexualidade. diz Pausanias que o amor não se dá entre o homem e uma mulher. Porque a mulher não tem condições de chegar ao nível do homem. Claro, ele está entendendo a mulher dentro da cultura que a mulher vivia na Grécia. Hoje, as feministas teriam, tem um ataque, porque Platão seria certamente um machista. Mas na época a mulher não participava da polis, não participava da cidadania, não participava das decisões, não deliberava. Então, para o Pausanias, o amor não se dá entre o homem e a mulher, porque a mulher não tem condições intelectivas de debater. Porque a mulher não acrescenta absolutamente em nada ao homem, à cultura, ao conhecimento do homem. Outra forma de amor, diz Pausanias, não se dá entre dois homens velhos. Porque dois homens velhos não podem gerar amor. É infecundo. Diz Pausanias que o amor também não se dá entre dois jovens. Porque dois jovens não tem ainda o conhecimento, não tem a maturidade intelectiva para poder interagir entre si. O amor para Pausanias é o amor entre um velho sábio, uma pessoa de idade, com um jovem ainda inexperiente. O amor se dá de uma forma homossexual, de alguém mais velho com alguém novo. E ele se debate por horas, discutindo, defendendo a sua posição. Ele acaba, senta, e o terceiro da mesa, entre um vinho e outro, toma a palavra, que é o nosso amigo Aristófanes. Aristófanes. E aí que entra o aspecto central que eu gostaria de discutir aqui. Aristófanes vai defender e vai contar uma alegoria. Um pequeno historieta. O que nós conhecemos hoje está lá no banquete, que é um mito do andrógeno. O que isso significa andrógeno? Ele diz, o nosso amigo Aristófanes, que na origem, os homens não eram como nós hoje somos. Mas no início, nós éramos dois em um. A gente era uma espécie de bolota. Quatro braços, quatro pernas, dois sexos, uma cabeça com duas faces. Éramos um ser andrógeno. Homem, homem, um ser só. Mulher, mulher, um ser só. Homem e mulher, um ser só. Três espécies. Homem e homem. Masculino, masculino. Feminino, feminino. E homem e mulher. Esses eram os seres andrógenos. Muito bem, eles eram potentes. E começaram a ser curiosos. E a espiar os deuses. E começaram a ficar um em cima do outro. Até chegar ao monte do Olimpo, onde estavam Zeus e seus irmãos. Toda a divindade é reunida numa ceia também. E de repente, os deuses estão reunidos. E eles percebem que os andrógenos estão lhes espiando. E os deuses se perguntam. O que? Seres questionando. Curiosos a nossa existência. O que vamos fazer com eles? Uns diziam. Vamos matá-los. Vamos exterminar esses seres. E Zeus diz. Não, mas por que nós vamos matar esses seres? Porque eles rezam para a gente. Eles fazem oferendas para a gente. Vamos mantê-los. Vivos. Mas vamos aplicá-los. Um castigo. E qual é o castigo que Zeus aplica a essas bolotas? Qual é a ideia? Dividir ao meio. Homem, homem. Mulher, mulher. E dividir ao meio. Homem, mulher. É como se você pegasse uma linha. Num ovo cozido. E dividisse. Pronto. Está aí a dinâmica do Eros. De Aristófanes. Aí se configura o que? Se configura o amor desejo. Que é o amor faltante. Por isso, até hoje, nós estamos procurando a nossa cara metade. Por isso, até hoje, nós estamos procurando a nossa metade da laranja. A nossa alma gêmea. Ela pode estar aqui em Santa Maria. Mas também pode estar lá na Conchichina. Nova York, Londres. E quando é que eu vou encontrar ela? É o amor faltante. É o amor desejo. É o amor carência. O amor Eros. É o amor que falta. É o homem. O amor erótico. É o homem tristemente desejante. Que busca algo que foi perdido. E quando pensamos em encontrar, nós enamoramos. Nós nos apaixonamos. Mas a paixão erótica, ela é ausência. Você se apaixona por aquilo que você ainda não tem. Você se apaixona pela ausência. A pessoa apaixonada, manda flores presentes. É gentil. Nossos defeitos são minimizados. A gente abre a porta do carro na paixão. A gente acorda de madrugada e vai ver as estrelas. E imagina o rosto do bem amado, da bem amada nas estrelas. A gente percebe isso. Mas na medida em que conquistamos o amor amado, o amor cessa. E aí eu começo novamente todo o empreendimento de tentar buscar aquele outro ser. Porque aquilo que você conquistou, não era ainda a tua cara a metade. Amor erótico. Outro exemplo. É o exemplo do presente de Natal de uma criança. Em outubro, a criança já passa numa loja. E ela escolhe o presente que ela vai pedir para o pai e a mãe no Natal. Ou no catálogo do jornal. Ou na televisão. Papai, mamãe, eu quero não sei o que. Uma bicicleta, a Barbie, isso. E ela espera. E é o desejo faltante. Muito bem. Aí chega a noite do Natal. A véspera. E ela recebe aquilo. O presente. Mas na medida que ele recebeu o presente, começa a diminuir o desejo. Na manhã de Natal, ela já está meia irritada a criança. E no cair da tarde do Natal, ela está irritadíssima. E quando o pai vai dar boa noite para a criança, na noite de Natal, a criança pergunta. Papai, quando é que vai ser o Natal novamente? Mas como o Natal foi hoje, você começa a esperar novamente o ano todo. Esse é o amor-desejo. É o amor-falta. É o amor-eros. Aquilo que nós não temos e estamos empreendendo para ter. Mas depois que temos, o desejo se esvai. Amor-eros. Segundo tipo de amor, filia. Filia, para Aristóteles, é amizade. Até a palavra filosofia vem exatamente da conjugação de duas palavras gregas. Filon, filia. Amigo, aquele que se aproxima da sofia, que é o conhecimento. Filon, sofon. Filosofia, o amigo, aquele que se aproxima do conhecimento. A filosofia aristotélica prega que a filia não é ausência. A filia é presença. E eu me alegro com a presença do outro. Eu me regozijo. Eu me alegro com a presença. E aqui, na filosofia grega, novamente entra quem? A figura dos homens. Essa alegria da filia se dá entre os homens. De estar junto entre os homens. Porque a mulher não tem nada para acrescentar. Na visão clássica grega. Esse amor filial, essa homossexualidade grega, não é tanto na prática, mas no estar juntos entre os homens. Por isso, mulheres, por favor, nos dêem um desconto, quando muitas vezes nós pedimos para fazer uma pescaria. A pescaria não é o objetivo pegar peixe. Mas a pescaria é estar entre os homens. Discutindo, falando, na vida. Ou depois de um jogo de futebol. Onde a gente se reúne, os amigos tomam uma cerveja e fala. E se alegra, e se regozija entre os homens. A gente só fala bobagem, só fala abobrinha. Mas é bom estar entre os homens. Isso é filia. Alegria. Muito bem. Estamos agora evoluindo para um terceiro amor. Que é o ágape. Esse é o amor cristão. Ágape no latim significa caritas. Caridade. É o amor incondicional. Esse amor é divino. Esse amor é exigente. Esse amor é paciente. Esse amor é o amor universal pelo próximo. É necessário que eu recue, que eu diminua, para que o outro cresça. É necessário que eu seja pequeno, para que o outro seja grande. Quantos exemplos de doação de amor, ágape, nós temos na vida? O pai doente. Que nós ficamos no leito da morte com ele. A mãe doente. A mãe e o pai que ficam dias e noites acordados. E quem não teve essa experiência, que já foi pai e mãe, de nós levantarmos dez vezes na noite. E outro dia nós acordamos com disposição. Porque o alípto pode dar vida. Pelo teu filho, pela tua filha. Não morremos mais hoje por guerras. Por times de futebol. Embora alguns ainda sejam malucos e morreram pelo Grêmio, pelo Inter. Não morremos mais hoje pela pátria. Não morremos hoje mais por nada. Mas morremos pelo nosso filho, pela nossa filha. A gente dá a vida por eles. Maria Eduarda é a minha guriazinha. Vai fazer oito anos. E ela, desde os três anos, papai, eu quero um cachorro. Ela e a mãe dela, a dona Patrícia. E eu escrevi quatro artigos e dois livros, dizendo dos cuidados que um cachorro exige. Atenção, canil, passeio, limpar a cacaca. Eu disse, vocês vão se virar. Eu não vou meter a mão nesse cachorro, nunca. Eu não vou passear. Eu não vou limpar a cacaca de ninguém. E agora me vejo eu, limpando, cocô, lá no canil, do Beagle. O Beagle é o pior cachorro mais carente que o dono. Mas eu nunca vi os Beagles, a carência daquele cachorro. Ah, eu quero passear o dia inteiro. Quem é que vai dedicar a vida o dia inteiro para um cachorro? Meu Deus do céu. Mas mesmo assim, quem é que passeia agora com o Beagle? É o Djalma. O que é isso? Limpar cocô de cachorro? É amor pelo sorriso da filha. Por ela a gente faz tudo. Limpa cocô e acha bem engraçado ainda, né? O cocô do cachorro é amor incondicional por aqueles que nós amamos, o próximo. Isso é amor. Amor ágape. Queridos, não quero me alongar, mas gostaria de terminar a minha fala do amor ágape. Coríntios 1, São Paulo. É isso? Hino ao amor caridade. Se eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, mas não tiver amor, eu seria como um bronze que soa ou como o símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e assim vai. E no final diz, atualmente permanecem essas três coisas. A fé, a esperança e o amor. Mas a maior de todas é o amor. Nós não levantamos um copo. Nós não lavamos um talher lá em casa. Nós não limpamos nem o cocô do bíblon se nós não tivermos o amor ágape. Para terminar, vamos ouvir junto uma música do Legião Urbana que fala exatamente sobre isso. Inspirado em São Paulo. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto